Vamos voltar ao Nordeste Mineiro, porque na manhã de hoje, a Defesa Civil atualizou a situação após o período de fortes chuvas registrados na região. Entre as cidades mais atingidas estão Teoflotone e Itambacurifantone. Nós vamos saber agora um panorama com relação a 60 municípios do Nordeste Mineiro, Vale do Mocuri, Vale do Jequichonha. Conversar com o Sargento Elias Teófilo, que é o agente de Defesa Civil. Sargento, como é que está a situação na região? A princípio, nós temos aqui até o momento três municípios afetados, sendo desses Teoflotone mais afetados até o momento e também Itambacuri. E temos a informação que nos chega agora da Coordenação Municipal de Defesa Civil. Jequichonha também tem uma comunidade que foi afetada. Dá para se ter já uma avaliação da dimensão dessa chuva, Sargento? Nós tivemos em uma hora, entre 19 e 20 horas, a precipitação chuvada de 34 milímetros de chuva, com ventos entre 74 quilômetros por hora. E em relação à previsão de chuva para as próximas horas? Existe sim a previsão de precipitação chuvada, mas no período da tarde. A gente pede a questão aí da população ficar atenta com relação à formação chuvosa, procurarem locais de segurança e, se houver necessidade, acionar tanto a Defesa Civil Municipal, quanto bombeiros militares e polícia militar. Quais são os números iniciais de desabrigados e desalojados? Até o momento, nós temos 16 pessoas desalojadas e 14 pessoas desabrigadas, sendo que esse número vai ser atualizado. Nós temos Potec, nós estamos com as atenções voltadas para lá, que ontem também foi acometida por chuva de granizo e descarga elétrica e venta aval. Porém, nós tivemos apenas notícia de queda de árvores, e não estruturas e nem residências afetadas. E a SEDEC está de prontidão? Com certeza. Nós estamos aqui dando todo o apoio à nossa região, que faz parte aqui de 60 municípios da 15ª Região de Defesa Civil, e estamos aqui dando apoio aos municípios afetados, com o apoio de ajuda humanitária, material de ajuda humanitária. Agradecer ao sargento Teófilo pelas informações. Então, em caso de dúvida, procure as autoridades, procure o local seguro. Com as imagens de Victor Quifo, Antônio Peço, para o Balanço Geral.